Acho que tá gravando já Oi galerinha, aqui que tá passando na área É o Dino pra agradecer todas as crianças desse meu Brasil E desejar um feliz dia das crianças Parabéns pra você que é criança Que tá inscrito aqui no canal do Landerman XD A gente gosta muito de vocês Olha aí os brinquedão do Gabriel Eita meu Deus, menino feliz Um abração a todos Feliz dia das crianças Tamo junto, até o próximo dia das crianças aqui, viu? Fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!